Grande parte do centro de Xangai permanece encerrado enquanto decorre mais uma ronda de testes em massa. Desde domingo que os residentes da área central não estão autorizados a sair de casa, a não ser para efetuarem testes anti-Covid. Nos últimos dias o número de infecções tem vindo a cair. Esta terça-feira números oficiais dão conta de 480 casos. Há mais de seis semanas que milhões de residentes se encontram sob confinamento. Em Pequim o cenário é idêntico. Os vários surtos identificados levaram a sucessivos confinamentos com consequências desastrosas para muitos empresários. O negócio parou durante mais de 20 dias e o senhorio não fez muitas concessões em relação à renda. Tenho de pagar 30 mil yuan por mês, mas não podemos abrir. Não há uma saída. Uma renda que neste caso alcança os 4.200 euros por mês, algo incomportável para muitos empresários.